Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, terça-feira, é dia de falar sobre a cultura do arguile. Tô aqui com tabaco diretamente da Rússia, Darkside, Applecott. Eu não sei se é exatamente essa pronúncia, né? Mas tem um Applecott, é um O aqui no final. E cara, é um tabaco muito consumido na Rússia, é um dos prediletos deles lá. E é interessante porque ele é bem diferente do tabaco que a gente tem aqui no Brasil. Então, vamos começar a análise do início. Darkside tem uma embalagem semelhante à de chocolate, né? Quando você pega aquelas caixinhas da Hershey's, Special Edition, essas coisas. Lindt, tá ligado? Se eu for aquele chocolate gringo, top. Sabe? Então, você abre a caixinha bem fininha aqui e ela vem em uma embalagem, embalada a vácuo semelhante à da Tanger's. Só que essa aqui é uma embalagem de 100 gramas. Não fiz climatização nem nada semelhante, apesar de ele ser um tabaco e ele ser parecido com o da Tanger's, porque eu não climatizo absolutamente nenhum tabaco. Eu simplesmente pego, abro e fumo. Sendo um tabaco parecido com o da Tanger's, a gente já consegue pegar desde a questão do corte, coloração. Então, ele é um black tabaco, né? Ele é um tabaco preto, bem escuro. E geralmente, tá? Toda regra tem a sua exceção. Mas, geralmente, tabacos mais escuros, tabacos pretos, costumam ser mais pancada na hora de fumar. Costumam ter uma presença de nicotina um pouco maior. Então, vamos descobrir também se é o caso. O corte dele é predominante de pequeno pra médio. Tem um bom acúmulo de melaço, um melaço mais aquoso. E, por achar que é um tabaco mais forte, eu fiz isso, eu preparo como? Na altura do pino central, respeitando uma boa distância até o papel alumínio. Por quê? Porque, como ele é um tabaco forte, se eu explorar muito o calor dele, pode ser que tem uma pancada mais forte do que eu aguento. Então, pra gente não derrubar e conseguir fazer o vídeo, o que eu fiz? Joguei aqui o pack na altura do pino central, papel alumínio, três anéis de furos bem distribuídos. E eu tô formando também com três peças de carvão cúbico da Zomo, tendo uma quarta descansada no prato, porque eu usei quatro pra fazer o cozimento. Relação à proposta, quando você pensa em apple cut, a primeira coisa é que vai pensar maçã, apple, né? O celularzinho lá, que custa caro pra caralho, mas todo mundo conhece que é uma maçã mordida duplicada. Então, o que a gente pode esperar? Alguma coisa a ver com maçã, tanto no cheiro quanto no sabor. Vem um lado atabacado, realmente, você consegue perceber um cheiro de tabaco bem forte, mas ele é misturado com o aroma. Tá ligado aquele muppi de maçã? Boa! Sente o cheirinho disso aqui, ó. É igual, tipo um adês de maçã. Caralho, é. Tá ligado? Sim. Parece tipo suco de soja de maçã isso aí. O lado de uma maçã, como se fosse um suco de soja, tá ligado? Aquele adês, o muppi, ou qualquer outro suco de soja que você tome. Adês, paga nóis. Antes de fumar, vamos falar do nosso setup. Estamos aqui com a mangueira Flip Rose da Rucalike. Show de bola, acompanhando a gente toda a sessão. Douradíssima. Pra ornar com o nosso Marajá Umbrella, que ele tem as centrais em dourado, com a madeira mais escura. Tô com o prato é o Neff XXL. Que faz o guarda-chuva parecer um guarda-sol também, olhando daqui desse lado. Puta lapada de prato incrível. Tô com a minha nossa... Eu gosto muito desse prato. Roche Pro Rucca, série Gold. Não podia ser outro. Papel alumínio Predator. Qualidade e resistência Predator. E também estamos aqui com carvão cúbico da Zomo. Três peças em cima do papel alumínio. Uma quarta descansando no prato. Que eu já vou entrar no porquê que a gente tá fazendo esse controle de calor. Relação ao sabor do fumo. Antes de mais nada, estamos com três carvões. Um quarto carvão descansando no prato. Por quê? Ele é um tabaco que tem um sabor muito forte a tabacado. Então a nicotina vem descendo uma pancada. Tipo, mano, foda. Então eu fumo que pra quem não tá acostumado com um tabaco tão forte, eu sugiro você ir fumando na moral. Porque, velho, ele dá uma baqueada. A proposta da maçã, ela também aparece no sabor. Só que ele meio que inverte. Então no cheiro você tem uma predominância da maçã com um leve aroma a tabacado. E quando você vai fumar, você tem um leve sabor da maçã com um alto sabor a tabacado. Conforme você vai fazendo o controle de calor, explorando as outras partes do tabaco, a maçã, ela vai ressaltando. Então por isso que é importante você fazer um bom controle de calor e também não exagerar. Por quê? Mano, eu acho que se eu tivesse fumando com as quatro peças, eu ia ter caído pra trás. Real. Fumando com três peças de carvão, eu já consigo sentir aquele buzz, né? Que é aquela tontura que a gente chama. Como seria isso? Eu sinto a nicotina entrando e fazendo a reação no corpo, a mão dando uma leve formigada, tá ligado? Você vai fumando, você vai ficando assim, tipo... Nossa! Sabe? É um... Assim, ele é um tabaco realmente bem pancada. E pra você conseguir sentir melhor o sabor dele, sem ele ser um tabaco agressivo, eu sugiro você sempre fazer um bom controle de calor e mesmo ele podendo aguentar mais calor que isso, você jogar pouco calor nele. Du, eu vou ter o menor volume de fumaça assim. Tudo bem, o arguilha não foi feito pra se fazer fumaça. Ele foi feito pra se você degustar um outro tipo de tabaco, passando por uma filtragem pela água e ser um tabaco aromatizado. A questão da fumaça, tradicionalmente, ela é mais desejada aqui no público brasileiro. Se você for, por exemplo, nos Emirados Árabes, se você for pra qualquer lugar do Oriente Médio, você vai ver que eles fumam e tem muito menos fumaça do que aqui. Se você for, por exemplo, na Rússia, eles não fumam com tanto de carvão que a gente fuma. Nos Estados Unidos, é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o brasileiro tem essa... Nossa senhora, eu quero ver fumaça, carbura muito, parça, olha só essas nuvens. Não precisa, cara. Então, assim, ele é um tabaco realmente muito diferente do que a gente tá habituado no mercado nacional. E eu acho que o mais legal desse tabaco é porque ele mostra as reais diferenças de propósito que o mercado russo tem pro propósito que o mercado brasileiro tem. Ele mostra realmente a individualidade de cada nação, como que ele vai fumar o seu arguile. Então, o arguile tem um aspecto cultural pela questão da amizade, mas a cultura dele também é regional pela forma que ele é preparada. Então, a gente consegue perceber realmente que a forma que é fumada em outros locais do mundo é totalmente diferente da forma que a gente fuma aqui. porque é um preparo diferente, é uma forma de se degustar diferente também. Os tabacos têm propostas diferentes porque o público espera algo diferente na hora de se fumar o arguile nos locais diferentes do mundo. Então, eu acho isso bem bacana. Eu não posso te falar onde tem isso aqui pra compra e onde você vai achar pra experimentar esse tabaco porque, de novo, é um tabaco russo. Eu não sei se tem representação aqui no Brasil. Isso aqui foi um presente do Stan, do Ruka Battle, que deu pra mim na Expo desse ano. E achei interessante guardar esse conteúdo pra fazer em algum momento. E, porra, por que não tentar trazer isso daí? Até pra falar um pouquinho das diferenças do tipo de tabaco que eles consomem lá pros tabacos que a gente consome aqui. Não é um tabaco que me agrada pra caralho, mas entendendo a proposta pra qual ele tem, é possível você conseguir degustar ele de uma forma diferente também. Então, eu acho bacana. Pra quebrar a dinâmica do que eu já venho habituado a fumar e das marcas que eu já conheço, mas eu não coloco a Dark Side hoje, até pelo que eu já tô acostumado a fumar, como uma das marcas prediletas e nem acho que é um tabaco que eu vou fumar com muita frequência. Por quê? De novo, é muito pancada, tá ligado? Se você tiver a oportunidade de experimentar e tiver a curiosidade, eu só vou deixar essa dica. Pisa fofo, brother. Du, beleza, você não me falou do tabaco, mas onde eu posso comprar qualquer coisa de arguilha, exceto esse tabaco do Dark Side, porque não tem aqui no Brasil? Mano, se você quiser comprar Umbrella, se você quiser comprar Flip Rose, se você quiser comprar o Pro Ruka, Predator, Caron, Zomo, sabe onde você pode olhar? www.gabriarruca.com.br, site oficial daqui do canal do Macario. Tem o nosso cupom bigode. Ah, caralho. Vai te dar 5% de desconto em qualquer compra, em qualquer produto. Pagando no boleto bancário, você leva mais 5% pra casa também. Pode botar no seu carrinho, o site é totalmente confiável. Barato é louco, mano. Primeira vez aqui, botão vermelho de se inscrever, ativa o sininho pra receber todas as notificações e, mano, ajuda a nós. Deixa aquele like aí, puta trampo aqui que a gente tenta fazer da hora pra vocês, tudo mais. Comenta o que vocês acharam do vídeo, eu gosto muito de ler o comentário de todos vocês. Du, mas você nunca responde. Não respondo porque eu leio pelo celular e meu celular não tá logado na minha conta, que se alguém me roubar, eu perco o canal também. Então, toda vez que eu tô ali no banheiro, sabe, número 2, assim, que a gente fica no celular, eu fico lendo os comentários, eu gosto muito de ler, eu trago todos os comentários pra cá, a gente conversa com a produção, tudo que pode ser melhorado. Então, sim, comenta, ajuda muito, real, a gente lê todos, todos, ah, todos, lemos todos. Então é isso, velho, não dê mais, um beijo no coração de todos vocês, esse foi mais um vídeo comigo, tamo junto, xabló é nóis, rapaziada, bora?